Sejam bem-vindos a mais um Festa na Cozinha, que hoje a gente vai receber aqui uma pessoa mais que especial. Não é, Cândi? Com certeza. Parabéns pra vocês. Seja bem-vinda, Palmeirinha. Obrigada, obrigada mesmo pelo carinho, viu? Obrigada mesmo. Você agradece a tua presença. Ai, que maravilha. Eu não falei pra vocês que era mais do que especial? Ai, hoje nós vamos fazer uma festa na cozinha mesmo, né? Exatamente. Olha, que maravilha, né? Que maravilha, que gostoso você trabalhar feliz com as pessoas que a gente tem aquele carinho grande com a gente, com respeito, com amor, só mostrando coisa boa pra vocês. É só você entrar, né? Ou na onde? No nosso site e no nosso canal, pessoal. E assiste nós três. Com certeza.